Oi gente, eu sou a Juremi e no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu vestido de noiva Porque hoje eu estou atrás de um marido, porque eu vou me casar De alguém me querer né gente Então bora lá, deixando aí o like, se inscrevendo no canal né E bora lá gente Eu tô aqui nesse novo jogo, que ele tem muito desastre natural Porque quem vive no Brasil não sofre por isso Porque aqui a gente não sofre desastre natural Então esse jogo aqui é pra quem mora no Brasil, pra quem tem vontade de saber como é gente Então não tenho vontade de saber como é gente, porque é triste Mas bora lá gente Eu tô aqui e eu vou comprar esse balão, porque eu achei bonitinho E como eu vou me casar, eu preciso de balão no aniversário Ou no casamento, mulher Vou comprar aqui meu balão gente Tá comprando meu balão Pronto gente, comprei o balão Ai cadê meu balão? Ai o balão gente, olha que lindo meu balão Eu vou botar perto do bolo do casamento gente Mas é isso, bora lá pra partida né Gente, começou aqui a primeira partida E o que vocês acharam do meu look de noiva gente? Olha aqui, eu tô com um sapatinho branco Eu tô com esse top branco né Porque é meu vestido de casamento Não é top gente, é o vestido A boca Aí eu tô com essas flores na cabeça Essas flores brancas Pra combinar com vestido de todo esse look aqui E agora eu comprei meu balão Pra botar lá no casamento Gente, o foguete Ai meu Deus Gente, morreu O foguete gente, o foguete caiu Vale o ônibus espacial gente Morreu Morreu todo mundo tá dentro Sinto muito, negada Vocês são muito lesados For querer ir pra luca que deu Ai, tornado, tornado Ai Meu Deus Cadê meu vestido? Socorro Sumiu meu vestido Meu balão Meu cabelo Minhas flores Gente, tornado feio Meu vestido Minhas flores da cabeça Não gostei não Tô até careca gente Que marido vai querer eu careca? O que o tornado não me atingirá? Então vai só se preparar na raba Tomar tapão Pumbim Ganhei Tomou Quiseram roubar minha roupa Pra ninguém não mais querer eu Mas agora eu estou de volta Bora lá Agora eu tô no prédio O meu prédio Eu sou dono desse prédio Vai ser aqui nesse prédio Vai ser meu casamento Tá da frente Olha gente Agora eu tô com minha roupa de novo Quiseram me assaltar aquela hora Mas eu peguei o ladrão Eu não sei ir pra polícia E me devolver minha roupa Então bora lá Deixa eu pegar aqui Meu balão de festa Balão de casamento Que não combina com nada Porque é tudo branco Não sei o que eu tô fazendo com esse balão Mas tá bom Tá gente Eu vou ficar aqui na minha sacada Vou ficar aqui na minha sacada Minha sacada de vista pro mar Como vocês podem ver Olha E tá tempo de chuva Só não pode cair um raio na minha cabeça Mas aqui ó Minha sacada chique De frente pro mar Olha aqui Que tudo Ah é alagamento Corre Vem menino Vem Vem bichinho Corre Preciso pegar meu balão Ai 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 Socorro Ai meu Deus gente O mar socorro O mar tá subindo menino Derreteu o gelo Sobe Derreteu as geleiras menino O mar tá subindo Sobe Ai gente aqui tá bom Gente o nível do mar tá subindo Ai meu Deus O nível do mar subiu Gente o prédio tá caindo Não Não Socorro Gente o prédio tá caindo Pelo amor de misericórdia Gente o prédio tá capotando Socorro Não o prédio tá capotando Misericórdia Morri Não Tô morto Ai ninguém sobreviveu Gente o prédio capotou Agora eu tô aqui no farol Porque vai ser a lua de mel Aqui gente Tuto pão Minha lua de mel vai ser lá em cima do farol Vou até subir Espero que meu marido esteja lá me esperando Bora lá então né Sobe Ai mulher E agora quem poderá me querer Bora lá Ah Maria meu Deus Vai chegar a nunca Olha gente Uma lâmpada do tamanho da minha cabeça Tá mulher Tá mulher Vou subir No telhado Não tem marido aqui não Cadê o marido Gente Morri gente Cometi suicídio Me joguei de cima do farol Porque não tinha mais celular E como não tinha mais Eu quis me matar Gente Tô aqui de novo No ônibus espacial E agora Quem vai pra lua Sou eu Gente Esse povo que lute Porque eu vou pra lua agora Gente Espero que não aconteça nada Igual aconteceu daquela vez Gente Mas bora lá Partiu lua Ih Bora pra lua Gente Tá gente Eu vou segurar Eu vou segurar meu balão aqui Porque eu não posso perder esse balão Até a hora do casamento Então bora lá gente Ai gente Eu vou pra lua Meu Deus Vou ver se eu acho Vou meter lá Pra não ser marido na lua Gente O ônibus espacial caiu Não subiu Ué Decola meu filho É gente Sinto muito É porque Não é ativado Lá em cima Ô povo lesado Não Assim não dá nem Pra gente ir pra lua Já O povo irresponsável Quer trabalhar Na NASA Mas não faz nada Não Vou até ir embora daqui Ah Gente O ônibus espacial Isso Partiu Vamos pra lua reto Agora Partiu Vamos chegar na China Assim Ih lasqueira Ai mulher Gente Esse ônibus espacial Não tem fim Ai gente Socorro Pelo amor Misericórdia Misericórdia Pelo amor De Deus Deixa eu vir pra cá Porque tá tremendo É tudo Mulher Que velocidade É essa Menino Gente O ônibus espacial Se destruiu Ainda bem Que eu saí de lá Porque eu ia morrer Mais uma vez Ah fé maria O mundo vai achar Maria desse jeito Ô coisa triste Gente Quebrou tudo O terremoto Tá tudo Quebrado Olha isso Não gente É um desastre Gente Pelo amor De Deus Não vai Se preparar Narraba Tomado Eu morri Gente Bateu O negócio Na minha testa Eu morri Ai mulher Não Veio um negócio De colisão Comigo Chega Minha cabeça Explodiu Decapitada Mais pelo menos Bonita Ai gente Socorro Agora vou pra lua Agora ninguém me impede Bora NASA Você me leve pra lua Querida Pelo amor de misericórdia Gente Bora pra lua agora Agora vai De novo Esse ônibus espacial Com problema Ô meu Deus Eu sei Por que ele não decolou Quero ver Se eu Não trabalho na NASA Não faço ideia Como é que pode Isso aqui pra decolar Mas se eu apertar Aquele botão Sinto que vai Bora lá Cadê a porta Cadê a porta Misericórdia É de tsunami Socorro Gente Cadê Como é que sai Isso aqui Misericórdia Ai meu Deus Don't cry baby Socorro Não sei sair daqui Achei a porta Achei Sobre Jurema Mulher Vai vir o tsunami Misericórdia Misericórdia Ai 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 Gente O foguete Saiu sem mim Foro palo Sem mim Ô meu Deus Só foi eu sair Do foguete Que o decolou Que ódio Ai olha Sou chique Pulei por cima Do tsunami Com meu balão Balão do casamento Salvando vidas Gente Então é isso Eu preciso Me abandonar Aqui nessa terra Gente Eu tô aqui Nesse mapa Mais uma vez Porque esse jogo Só tá dando Esse mapa Ele é porque Ele quer que eu vá Pra lua Enquanto eu não for Pra lua Não vai sair Desse mapa Vocês vão ver Então bora lá Agora vai Gente Pra lua Deixa eu entrar Aqui no foguete Eu vou ficar Aqui nessa cadeira De baixo Aqui Porque né Quando eu for Subir pra fugir Então é só De uma vez Se eu não for Pra lua Vai gente Ativa aí o botão Que eu não consigo Não daqui É muito longe Tô evitando A fadiga Gente Bora lá Vai gente Pelo amor de Deus Aperta esse botão O lar de cima Ô meu Deus Eu tô avisando Aê Partiu lua Gente Uhul Ah não A gente tá Tá né Com neva Morre Morre Afogado Mas é isso Morre Fazer o que Olha gente O padrinho Do meu casamento Chegou Arrasou Pronto gente Esse aqui É o meu padrinho Do casamento E a madrinha Não tá aqui não A madrinha tá ocupada É a Natasha Então é isso Aqui é meu padrinho Finalmente gente Mudou de mapa Agora tá na obra Da construção Da minha casa Porque eu vou morar Com a minha marinha Olha gente A dama de honra Chegou Mulher Minha melhor amiga Vai ser minha dama de honra Né Mulher Tudo bom Então gente Essa aqui é a minha dama de honra Conheçam ela Então ela vai levar Minha aliança Pro noivo Menino noivo Só que eu não tenho noivo Então né Vai demorar um pouquinho amiga Não se preocupe não Mas vai dar certo Bora lá Agora finalmente É um mapa ruim Gente Olha que lindo Como tá ficando A construção da minha casa Ai que tudo Amei Minha mansão Bora lá Eu vou entrar Em um caminhão Desse aqui Porque né As partes que eu não gostar Da casa Eu já derrubo agora Ai chuva de canhão Chuva ácida Quer dizer Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Dentro do buraco Desse negócio aqui Cadê minha madrinha Ô dama de honra Gente cadê minha dama de honra Espero que ela não morra Nessa chuva Porque senão Quem é que vai levar a aliança Cadê ela Mulher Socorro Tá chovendo Mulher Tá no lugar De eu ter comprado Baleira Pra ter comprado Um guarda-chuva É melhor vestir todo Ai 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 Eu vou vir pra dentro Da minha casa Porque senão Deixa eu ficar ali Naquele negócio Gente eu não acredito Que essa chuva Vai destruir minha casa Não A casa nem tá terminada Já tá destruindo Ô Materiais De construção horrível Porque olha aqui O teco tá todo verde Já Ô coisa triste Não Quero mais não Vou falar que pode parar A construção Ai gente Eu vou subir aqui Na minha casa Porque aqui ó Gente aqui seria A minha suíte Aqui seria o banheiro Com a minha suíte Que seria Faltava terminar Morri na própria casa Eu vou voltar Pra assombrar esses construtores Me aguardem Bora lá gente Agora eu tô aqui No parque do ar Eu vim tirar a fotinha Pro meu instagram Vou tirar a fotinha Aqui nessa Sexta de basquete Ô Sexta de piquenique Vem aqui Eu vou tirar Com a minha Dama de honra Vem mulher Aqui ó gente Pro meu instagram Vou marcar ela Agora eu vou tirar A foto aqui Nessa estátua Pro meu instagram Também gente Olha aqui tudo Amei as fotos Agora eu vou subir Aqui nesse arco Porque esse arco É histórico Se eu conseguir Eu vou pegar Meu balão Do bolo Outra coisa Tá gente Não 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 Me roubaram de novo A minha Dama de honra Minha Dama de honra Virou Sassi Pererê Olha gente Sassi Pererê Está diferente Arrasou Damião Pelo menos Eu vou ter Uma dama de honra Diferente Na minha festa Vai ficar Todo mundo Com inveja Minha amiga Tudo com inveja Da minha dama de honra Ali Sassi Pererê Gente Se eu entrar No torno Acontece o que Porque eu já estou Filma Então eu vou logo Perder até a roupa Aqui Sim mulher E agora Não vai ser Gente Não vai ser Só A dama de honra Sassi Pererê Agora a noiva Também é Gente Então Gente Esse é o vídeo Deixe seu like Juremático E se inscreva No canal Então é isso Beijo a todos Que assistiram E vocês vão ver Meu casamento Ao vivo No meu instagram Então é isso Até o meu casamento E tchau Tchau